Amigos do Youtube, bem vindos ao canal de Onibala Games, espero que o volume não esteja muito alto aqui, mas também não posso deixar muito baixo, eu acho que agora dá né, bem vindos ao canal, espero que o volume esteja agradável aí para vocês ouvirem aqui minha voz, eu não posso deixar ele muito baixo porque tá rolando umas músicas aqui na vizinhança e eu tô com medo do Youtube bloquear meu vídeo no Youtube né, daqui a pouco eu vou tá enviando, beleza? Tá rolando um evento aqui do Tony Tony com o Iron Warlord, beleza? Esse evento aqui eu tava esperando ele aparecer pra tentar ganhar aqui o Iron Warlord e garantir aqui também o Tony Tony né, bora fazer o draw aqui 5 vezes, 5 vezes que você fizer aqui ó, gastando gemas, você já vai ganhar esse Tony Tony aqui ó, beleza? Vamos aqui fazer a primeira vez, a primeira vez é mais barata né, porque você tem duas vezes pra jogar grátis, certo aí ó, já fiz aqui a primeira rodada, ganhei alguns fragmentos do Tony Tony, nada aí do do Iron Warlord, já ganhei aqui 200 Power Stones, mais 100 fragmentos do Tony Tony, bora jogar mais uma vez, dessa vez aí não veio nada, veio poucos fragmentos do Tony Tony também, bora jogar Terceira terceira vez, olha aí, olha aí, ganhei um Tony Tony hein, ganhei um Tony Tony aqui ó, beleza? Agora, é, completando aqui 5 vezes, eu vou ganhar um Tony Tony aqui também ó, já peguei os 3 baús, bora pra quarta vez, beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver, não veio o Iron Warlord dessa vez, dessa vez, a última rodada aqui ó, pra gente desbloquear esse Tony Tony aqui, beleza? Vamos ver se vai ver o Iron Warlord, ixi, não veio, felizmente, não foi dessa vez que eu ganhei o Iron Warlord hein, eu posso continuar né, agarçar as gemas ali, mas, agora eu vou deixar começar a juntar de novo, pra participar aí de um próximo evento, que aparecer com um herói bom ali né, não foi dessa vez que o jogo eu quis me dar aí, um Iron Warlord aqui no servidor 14, mas tá tranquilo, aqui já vai dar pra me colocar dois níveis de estrela ó, top demais, já vai dar pra eu colocar ele aqui, é, 150 né? Aí ó, 141 que tá faltando ainda, é, chip de experiência, mas agora aqui, deixa eu ver como é que tá o Divina Wake dele, dá pra aumentar mais um nível aqui também no Divina Wake, se eu quiser, beleza? E eu quero, então bora aumentar, agora aqui tem que juntar um pouco de Geni Potions, deixa eu ver o que mais aqui a gente tem pra aumentar o nível, vamos aumentar o nível da habilidade de daqui mais um né, pra ele usar a habilidade mais rápido, beleza? E, bora completar aqui a gameplay, fazendo ataques na guerra da liga, uixi, essa guerra aqui tá balanceada hein, olha aí, a gente tá ganhando aí por poucos pontos hein, 300 pontos, é um comando verde aí que eles atacam e destrói, uixi, alguém tentou me atacar aqui, ó, você viu o abuso? Nem, nem fez efeito hein, o cara é muito louco, tentar atacar o líder na guerra aí tem que tá muito forte, ou tem que tá muito confiante de si né, pra tentar atacar o líder aí, deixa eu ver quem que fez essa proeza Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, bem provável alguém que tá assim com uma pontuação meia, com um 7 no final, alguma coisa assim né, deixa eu ver, deixa eu ver, não foi esse aqui não Esse aqui não foi também, acho que tem muito ponto, ah, não vou, não vou saber direito quem foi aqui não, peraí, aqui ó, ó o cara tentou mano, não, aí é que você vê o power, ó o power do cara aqui ó 100, é, 138.880, ó o meu power, 340.000, imagina ali com o bônus que dá, por eu tá de líder, esse cara é muito doido velho, não tem base, tentar um ataque desse Bora atacar aqui os roxos, os azuis, quer dizer né, primeiro, tentar garantir aqui ao menos os 800 pontos atacando esses azuis, se bem que eles tão fortes também hein, não sei se eu vou fechar a pt aqui não Mas, qualquer pontuação aqui já vai ser de grande ajuda pra gente ganhar essa guerra Ixi, aqui eu já comecei no comando difícil hein, difícil, difícil, esse aqui eu vou tentar pular né, deixa eu ver outro ali Peraí, que eu não, não podemos desperdiçar chances, deixa eu ver, esse aqui, esse aqui eu acho que é o mesmo daquela hora né, entrei repetido Não, ó, esse aqui eu não tenho o, o Tony Tony, bora tentar um ataque em cima dele né, aqui já, deixar minha, minha fúria encher aqui ó Show, show, show Aí, acho que agora a habilidade do meu Tony Tony aqui, acho que pulou pra um e meio né, ele vai, deixa eu ver se agora dá pra usar a habilidade mais rápido Ah, ainda tá no 2 né, é, tá bom, tá bom, diminuiu um pouquinho, foca agora e colocar no 1 e meio, depois colocar no 1 e boa Agora ele vai espalhar nosso time aqui Ixi, coloquei o, ah, coloquei ali ó, nem li, coloquei sem querer Mas tá tranquilo, coloquei o Doraemon aqui embaixo de sem querer ó, quero ver que ele tenha entrado ali não né, mas aconteceu fazer o que? Agora é que, tentar, manquei todos meus heróis vivos até finalizar o ataque né, aí quando é fácil Mas, pegar ao menos o máximo de pontos né, que, que der aqui ó, já peguei a metade dos pontos, mais ou menos Se aquele dá, 400 pontos, então já consegui 100 pontos né, que vai dar uma distanciada ali também, ali da, da, da pontuação né, que as duas lindas tem Ó, dá pra dar uma alternativa, fechar tranquilo aí Os 400 pontos Eu não vou perder nenhum herói ainda Não, é, vai morrer né, vai segurar Eu acho que vai né, não sei, talvez o Tony, Tony morra ali, mas Já, já era né, o ataque eu já fechei Aí ó, já fechei aqui os 400 pontos, já vou terminar, pular pro próximo Beleza, beleza, deixa eu ver aqui agora Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, esse aqui é difícil né, tem um verde aqui ó, esse verde aqui tá praticamente com uns 300 pontos né, então eu vou atacar ele Deve tá aí com uns 290 pontos Quem atacou aqui não, não conseguiu vencer né, não sei como O verde é como se fosse obrigação né, da gente vencer os verdes É, na guerra da liga, é obrigação vencer os verdes, não tem como A não ser quando os comandos já tiver tudo no level 150 Aí fica puxado né, mas enquanto aqui os comandos estão com o level 8 aí Olha aí, quem ainda nem chegou no level 100 É, quem atacou tinha que ter vencido hein Ou às vezes só iniciou o ataque ali pra falar que atacou né Pode ter sido isso também, ou colocou todos os heróis errados aí, não sei, não vou julgar né, mas tinha que ter vencido Aqui já é uma ajuda aí pra, é como eu falo, qualquer pontuação que você faça, ajuda na guerra da liga Mas, a pontuação que ele pisa aqui, pode ser né, tem casos que faz diferença né, tem casos Olha, a vizinhança colocou o som alto aqui novamente, tá tenso viu Tá tenso, tá tenso, tem que voltar, negócio de coronavírus, tá roubando a minha onda viu Desenhança o dia inteiro em casa É, desenhança tocando o mundo tá tudo inteiro, quase não dá tempo pra gravar vídeo né eu tava falando aqui que tinha que fechar e nem eu queria fechar né pra você ver como é que conversa o piado falei que tem que fechar o ataque no brilho eita, mas tá tranquilo, tá tranquilo, ele deu uma pontuação boa hein, bem melhor que quem atacou primeiro né faltou pouco aqui ó, pra não fechar, o magnésio tá forte hein se bubiar, o problema é que ele tá namorando com o comando ali, demora pra descer o comando, até que enfim e até tempo do Groot encher a vida ali pra você ver o Groot parece que ataca rápido né, sabe que aí, estranho ele vai atacar rápido, dá um combo ainda, olha pra você ver olha que ladrão, peguei 260 pontos, tá ótimo, tá ótimo agora eu vou atacar a outra aqui só pra ganhar mais pontos vamos tentar esse level 91 aqui se não tiver Tony Tony, melhor ainda pra nós ó, não tem Tony Tony, bora começar aqui do lado esquerdo em cima do Ichigo beleza, beleza beleza, beleza esperar só tudo encher mais ali, já começo a colocar os outros peróis eu gosto de colocar o Tony Tony aqui e já transformar ele na forma pequena hein, na forma pequena que ele, que eu acho que ele dá, eu acho né, que ele dá mais dano, beleza, pode ser que você ache que não né, mas... eu prefiro usar ele na forma pequena que na forma grande e a velocidade de movimento dele aumenta também e fica bem mais, bem mais risco né e pra lá aqui tem habilidade pra gente encher a vida, qualquer coisa, habilidade que eu tenho é duro demais e aqui tem habilidade se depender aqui, essa guerra, a nossa liga ganha de novo né, mas uma guerra ai que a nossa liga consegue, vai conseguir ganhar né, se o time inimigo ai não entrar antes de fechar a guerra da liga né, antes de fechar ai, da guerra da liga né, e fizer os ataques pra gente vai destruir geral, mas eu acho que aqui é uma vitória garantida na guerra, aqui podia ter tipo a lista né, quantas vitórias e derrotas a liga já tem né, ia ser interessante tivesse opção aqui também, aqui ó, acho que aqui nós ganhamos hein, deixa eu ver a última guerra acho que nós ganhamos também né, aí ó, a gente tá subindo aí pro top 20 hein, logo logo aí tá no top 3, aí é só liga barra pesada pra gente enfrentar, aí que vai ser puxado mesmo, bom, acho que aqui, é, o que tinha de importante aqui eu já fiz porque era só a guerra da liga mesmo, então o restante eu vou continuar fazendo aqui né, ataques na guerra, é, tem a rede aqui, essas coisas, é uma coisa que a gente nunca pode esquecer de aumentar nos heróis, é o Aero Strange aqui ó, principalmente nos heróis que você usa na base né, que você usa pra atacar, aqui ó, tô sem enhança e cristal pra, pra usar agora, eu vou comprar sem ali ó, vou colocar aqui no, no Zeus né, porque o Zeus eu usei no ataque, aqui não tá mostrando a pontuação dele subindo, porque o, a pontuação que mostra pra gente, o Combat Power é só do time que tá na base, beleza, é, se você definir um time aqui e deixar ativo, esse time aqui tem outro Combat Power, beleza, o time da arena, tem outro Combat Power, se você deixar igual né, igual aqui ó, tá quase, é, tá diferente, então eu tenho outro Combat Power, aqui tá desativado, então ele tá usando pra atacar no Ten Reade, esse Combat Power aqui ó, Ten Reade vai usar esse Combat Power e o, Supremacia, King of Supremacia tá ativado, então vai ser esse Combat Power aqui ó, infelizmente o jogo não mostra né, podia mostrar o Combat Power em todas, em todos os modos de jogo pra gente ter noção aí, de como que tá o, poder do nosso time né, ia ser interessante mostrar em todos, em todos os locais né, depois eu vou mandar uma mensagem aqui no suporte, vou mandar lá no Facebook também, pedindo pra eles colocarem essa opção no jogo, beleza, seria algo interessante, mostrar o Combat Power dos heróis, é, com, até quando o set line up tá ativado, beleza, vou mandar ainda hoje essa mensagem lá, no Facebook deles, e vou tirar um print, vou mostrar aqui pra vocês que eu mandei a mensagem, tem que mandar em inglês né, aí eles respondem, só que demora a responder né, pode ser que eu demore aí uma semana pra responder, beleza, beleza, bom, vou finalizando o vídeo aqui, beleza, é, caso você tenha alguma dúvida aí, deixe nos comentários que eu estarei respondendo, eu peço a você pra deixar o seu like no vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva, beleza, chegamos ao final de mais um vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e valeu!